Sejam bem-vindos ao canal Segredo Oculto, tema Livro Astronômico de Enoque, capítulo 74. Então eu vi também um outro movimento e sua lei, pelo qual ela cumpre o seu ciclo mensal. O santo anjo Uriel, que preside a todas as luminárias, mostrou-me tudo, e eu anotei as suas posições da forma como ele me explicava, anotei também os seus meses, da forma como eram, e as manifestações da sua luz, no decurso de quinze dias. A cada dia dos sete primeiros ela cresce, até tornar-se plena a sua luz, e a cada dia dos sete seguintes ela mingua, até tornar-se completamente invisível no ocidente. Em determinados meses, ela altera o seu ocaso, e em determinados meses percorre o seu curso próprio. Em dois meses a lua desce com o sol nos dois portões do meio, o terceiro e o quarto. Durante sete dias ela se levanta, para retomar aquele portão em que nasce o sol, a sua luz então estará cheia. Vagarosamente ela retrocede em relação ao sol, e chega no oitavo dia ao sexto portão, por onde se levanta o sol. Quando o sol está nascendo no quarto portão, a lua se levanta por sete dias, até chegar a sair pelo quinto portão, depois, em sete dias, volta ao quarto portão, faz a sua luz cheia, e então ela volta e no decurso de oito dias estará no primeiro portão. Em sete dias estará mais uma vez de volta ao quarto portão, por onde sai o sol. Assim, observei suas posições e a forma como nesses dias a lua nasce e o sol se põe. Juntando-se cinco anos, o sol terá, em virtude daqueles ciclos, uma vantagem de trinta dias. Os dias todos, contados os que se acrescentam aos dias plenos, perfazem 364 dias. A vantagem do sol e das estrelas é de seis dias, em cinco anos, com seis dias cada um, serão trinta dias, em relação ao sol e às estrelas, a lua se atrasa trinta dias. O sol e as estrelas são todos os anos a tal ponto exatos que em nenhum dia se adiantam ou se atrasam nas suas posições, ao contrário, todos eles perfazem o ciclo anual em precisamente 364 dias. Em três anos, serão mil e noventa e dois dias, em cinco anos, mil e oitocentos e vinte dias e em oito anos, dois mil e novecentos e doze dias. Quanto à lua, três anos perfazem mil e sessenta e dois dias e em cinco anos levam um atraso de cinquenta dias, isto é, a soma de mil e setecentos e setenta devem ser acrescentados mil mais sessenta e dois dias. Pois em oito anos ela se atrasa oitenta dias, são oitentos dias todos do seu atraso em oito anos. O ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do sol, as quais têm sua origem nos portões por onde o sol nasce e se põe pelo espaço de trinta dias. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo.